Olá e bem-vindo a uma edição extra do Hollywood Express, comigo Patrícia Pereira, vou falar-lhe sobre o Santuário das Sombras, o filme da semana da Rádio Comercial, realizado por Evan Spiliotopoulos, marca a estreia deste argumentista atrás da câmera, mas a sua ligação ao cinema já é longa. A Bela e o Monstro, Hércules, O Caçador e A Rainha do Gelo, estes são apenas alguns dos filmes que Spiliotopoulos escreveu. Para ritual de passagem de argumentista para realizador, Spiliotopoulos adaptou o livro Shrine, de James Herbert, e chamou Sam Raimi para a produção, ele que nos deu clássicos de terror como O Dom e A Noite dos Mortos Vivos. Em Santuário das Sombras, seguimos um jornalista estafado e desacreditado na sua busca pela história que lhe vai restituir A Glória Perdida, papel interpretado por Jeffrey Dean Morgan. É nessa procura que ele encontra Alice, uma jovem surda que começa a ouvir e a falar por ação divina e cruza-se também com o Monsenhor Delgarde, o enviado do Vaticano que tem a missão de desacreditar o milagre. É aqui que entra Diogo Morgado, o ator esteve à conversa com a Rádio Comercial e conta-nos mais sobre este filme. Ollywood Express Spotlight Listen, I have a story for you. Something the examiner will love. A healing, possibly divine. A girl performing miracles after a visitation from the Virgin Mary. Chicago, New York, D.C., every demographic on this planet is eating this up. Give me the exclusive. All right, I think I got this all set up. What do you say we do a couple real easy questions? How many are going to watch? Mary wants to reach as many people as possible. Maybe millions. There are people out there that don't believe in your miracles. How would you respond to those folks? Seeing is believing. And why do you think Mary chose you? I opened myself up and welcomed her in. Hollywood Express Então, eu quero começar pelo princípio. Como é que surgiu a oportunidade de participar neste filme? Então, o Santuário das Sombras, que estreia agora dia 6, a verdade é que os projetos vão acontecendo, há uns em forma de convite, outros em forma de casting, outros em forma de teste de imagem, já com um interesse mais concreto. Este acabou por ser isso. Ligaram para fazer um pequeno teste, porque já tinham duas ou três pessoas em mente, ou pelo menos apontados para a personagem, e acabei por ficar eu. Portanto, foi de uma forma perfeitamente normal, como geralmente todos os trabalhos acontecem. Desta vez houve a felicidade de Deus estar disponível, e portanto, como havia disponibilidade, foi logo, foi meio caminho andado para que a coisa acontecesse em bom. E quem é este Monsenhor Delgarde? Nesta história, ele é, no fundo, a história anda à roda de um santuário, não é? O nome em português é Santuário, em inglês é Shrine, que também acaba por ser Santuário. À conta de um santuário, do que acontece com uma determinada personagem, começam a haver eventos que são aclamados como milagres. E portanto, obviamente que há um grande rebuliço na pequena vila onde isto começa a acontecer, e começa a criar uma grande sensação e um grande alvoroço na comunidade, e essencialmente também na igreja, não é? E então é destacado pelo Vaticano um homem especialista em descobrir as fraudes que são aclamadas como milagres. A minha personagem é esse mesmo, é o Monsenhor Delgarde, que é alguém novo, técnico e especialista em todo tipo de… eles chamam-o de e-bank, no fundo é descobrir aquilo que muitas das vezes é apelidado como embustes e como falsidades aclamando ser milagres. Este personagem é uma personagem especialista em descobrir que são fraudes, e de facto estes especialistas existem. Geralmente até são pessoas que não estão diretamente… são formados e são em etiologia e são obviamente católicos, mas não são hardcore da… como é que eu ia dizer? Da religião, não são vistos como padas, não são vistos como pessoas de vocação, são mais de… são quase técnicos da igreja, por assim dizer. Porque eles são muito especialistas em… eles são formados pela igreja e financiados pela igreja nas mais altas tecnologias que existem, desde hologramas a sistemas remotos, justamente para estarem aptos a descobrir as fraudes que são praticadas como alegados milagres. Falaste com algum? Falei… na verdade tive acesso à informação que a produção já tinha recolhido sobre estas pessoas. Portanto, eu não cheguei à fala com nenhum, nunca cheguei a conhecer nenhum, tentei, mas não houve disponibilidade para isso, até porque estamos a falar de um filme de terror e nem sempre é bem visto por todos os lados. Então, por assim dizer, consegui ter acesso a muita informação técnica e relatos e relatórios e tudo mais, mas não consegui chegar à fala com nenhum. Aquilo que eu acho mais interessante na tua personagem é que tu és um homem de fé, mas que ao mesmo tempo tens que provar uma coisa que tu às tantas se calhar queres que seja verdade, mas que não é, que é de facto outra coisa. E aquele teu diálogo com o Jeffrey Dean Morgan na igreja, o teu ar vê-se mesmo que é de um homem que está em constante combate ali… Como é que compuseste a tua personagem? Eu acho que é daquelas coisas, não é, que costumas dizer que, ai, não acredito em bruxas, mas que as há, há, não é? E a minha personagem é um bocadinho, e foi um bocadinho também nesse sentido que o Revisor quis explorar. É alguém devoto na igreja e é um homem de fé, mas porém ele vive a vida todos os dias a defraudar e a descobrir a não existência de entidade sobrenatural, seja ela benigna ou maligna. Portanto, há um lado muito prático e racional e muito, de alguma maneira, cético a tudo o que é extrafísico. E, portanto, da mesma maneira que é um homem de fé, é um homem muito pragmático e muito cético. E eu acho que é esse equilíbrio que é interessante nele, porque ele chega quase com uma soberba, chega à história quase com uma soberba de um entendido especialista do Vaticano, e à medida, de repente, vai, e mesmo à partida, aquilo que ele achava que era um óbvio assunto a resolver, era um caso muito simples de se resolver, de repente a coisa começa a ficar mais complexa e até a pessoa que ele achava que era autora acaba por ser o grande aliado e, no fundo, acaba por salvar a situação que é o Jeffrey D. Morgan. Mas, pronto, o equilíbrio é esse. Eu acho que as cenas que eu tenho com o Jeffrey D. Morgan acabam por mostrar isso mesmo. É o, no fundo, sustenta melhor a minha personagem, é justamente as cenas que eu tenho com ele. Foi muito prazeroso, porque ele, de facto, é um tipo de cinco estrelas. Ele, para além de um currículo extensíssimo, é, de facto, um tipo muito terra-a-terra, muito, não é nada cheio dele próprio. Isto, obviamente, do ponto de vista pessoal, estou a falar do ponto de vista pessoal e muito investido na cena, em fazer bem a cena e de que forma é que os intervenientes na cena se podem sentir confortáveis, portanto, não é um tipo arrogante, é muito generoso como colega e foi muito, muito, muito bom trabalhar com ele e acabámos por ficar amigos, a ver se ele agora vira Portugal, quando isto tudo começar a ficar mais calmo, porque ele também ficou bastante afetado com esta situação do Covid. Nós estávamos a duas semanas de terminar a rodagem do filme. Isto foi em março do ano passado, portanto, e, de facto, isto é uma sexta-feira, preparavam-me para um fim de semana. Fui, inclusive, às compras, comprar comida para o fim de semana, porque não queria, já na altura, não pediam-nos, pediam-nos para não sairmos das nossas residências. Eu estava num hotel, numa porta do hotel, fui buscar comidinha e, ao sábado, liga-me o produtor a dizer, não importa se descer. Ao lobby eu desci e disse, olha, daqui a duas horas estás num avião para Portugal, vamos todos embora, porque o filme foi realmente suspenso, não dá para continuar mais e todas as pessoas vão, porque havia um ator de Londres, havia Los Angeles, Nova York, portanto, cada um estava nas suas localidades. Eu, por acaso, era o único fora dos Estados Unidos e saí, passado uma semana ou duas, fecharam as fronteiras, portanto, foi mesmo, mesmo no limite. Então, e depois como é que se reagruparam? Depois tentámos, tentou-se, inclusive, novas datas para finalizar o filme, só que lá está, aí já, tanto eu como o Cary Owls, que é o outro ator que faz connosco também, não estava disponível e, portanto, acabou por ser uma operação de reescrita, algumas cenas adaptadas e uma equipa, foi contratada uma equipa da Escócia, que esteve presente nesses reeshoots, onde foi filmado todos os planos sem mim, todos os planos que o realizador queria fazer sem mim e depois em Portugal foram reproduzidos comigo. Portanto, eu acabei por acabar o filme sem estar na presença dos outros autores. A única pessoa que lá estava, de facto, era o realizador, mas era de uma forma virtual, porque havia uma pequena cabina onde ele estava a ver tudo o que estava a ser feito, por essa equipa que, obviamente, foi instruída por ele, mas até isso foi curioso, porque há tantas eu estava, houve um par de cenas ainda que tive que fazer com bolas de ténis. Ninguém diria que isso aconteceu. Não vou dizer quais são as cenas, porque acho que isso perde o encanto, mas posso dizer que surpreende, e isto surpreende bastante quais foram as cenas. Witnesses of the Virgin Mary draw millions of faithful each year. The Vatican's been tasked to investigate this visitation from the Blessed Virgin. I have read several libraries worth on the supernatural. Investigate half a dozen miracles. Prove them all false. Hollywood Express Eu tenho aqui algumas curiosidades. Uma delas tem a ver com o facto de Fátima ser falado no filme. Houve alguma curiosidade da parte da equipa de filmagem, de rodagem, de falar contigo sobre isso ou não? Não. Sabendo que tu eras português, não quiseram saber mais, não ficaram curiosos? Não, não. Obviamente que há um milagre, o milagre de Fátima é mencionado no filme. Que são dos poucos que são provados, não é? Exato, exato. E o que eu fiz foi, não sei se, pronto, isto do filme, eu pedi que houvesse um bocadinho de português lá pelo meio, e portanto eu arranjei forma de meter ali um portuguesinho numa cena ou duas. Fica aí o repte para lançar curiosidade, mas que não era suposto. Mas tirando isso, não houve parte da equipa nenhuma pergunta, ou mesmo pelo facto de o milagre de Fátima ser um dos milagres provados e mencionados no filme. Não houve nada nesse sentido. Não senti... A preparação para um filme deste é grande, porque sabes à partida que é um filme que pode causar e vai e causa polémica, porque tudo começa com religião, futebol ou política causa sempre polémica. Por outro lado, a coisa estava bem sustentada e é um filme da Sony e eles sabiam exatamente o que é que estavam a fazer e até onde é que podiam ir. E da minha parte, o grande aliciar da coisa não só tem a ver com a própria escrita, como sobretudo o género, não é? Nós não fazemos género de terror em Portugal praticamente, não é? Sim. Ou quando fazemos é uma coisa muito esporádica. Portanto, eu sei que à partida no meu país será difícil de eu poder experimentar esse género, experimentar ou saber como é que é e ainda para mais ter a oportunidade de estar por detrás e ver como é que a coisa é feita, tanto do ponto de vista visual como... Uma coisa tão simples como uma equipa, que é uma equipa grande, não é? Uma equipa internacional, não é que haja uma grande diferença de número, mas ainda há uma diferença substancial. Há pessoas de todos os géneros e de todas as religiões e de todas as espiritualidades e fé e eu não sabia e houve pessoas de diferentes facções a irem ao filme antes do filme começar para abençoar, proteger o filme e tudo mais. Eu sinto, obviamente, que não é que se quisesse criar um misticismo maior à volta da coisa, mas senti que essencialmente é uma coisa por respeito a membros da equipa, que eventualmente se possam sentir ou desconfortáveis ou que são de facto muito devotos ou seja lá em que religião for e houve um cuidado por parte da produção em adreçar esse tipo de eventual preocupação e, portanto, encontrar um pastor, um padre ou um guia, vários tipos. Eu senti claramente, eu estive presente em todos, mas senti, ai, que vem essa pessoa, quem é? Ah, vem abençoar o seto ou vem proteger o seto, não sei o quê, se não quiseres não te sentires confortável, não és obrigado a ir? Se quiseres, és convidado a estar. E, portanto, só o facto de haver essa preocupação eu acho que demonstra muito bem que não é uma coisa feita ao desbarato para ser mais um filme de pipoca, há um cuidado e há um respeito e isso é logo muito confortante. Tu, enquanto realizador, também deves absorver muito estas experiências. Trazes essas experiências para ti e depois para aplicares enquanto realizador ou não? O que eu te posso dizer é que terá sido talvez a vertente que mais me deixou entusiasmado quando este projeto fechou, foi, obviamente, a personagem interessante e eram atores incríveis, mas já não era, mas felizmente tenho um percurso que já me permitiu estar com outras pessoas igualmente boas e igualmente talentosas e num panorama internacional, portanto a novidade não era tanto essa, eu estava, era muito entusiasmado pela vertente técnica e de aprendizado que ia ser de como é que se faz um filme destes e que tipo de energia é que é gerida no set e do ponto de vista técnico, o que é que, se o ator se sente envolvido com aquele tipo de penumbra e de energia, ou se é uma coisa tão técnica que depois é concluída, acaba por acontecer, é na pós-produção. Tudo isso foi o grande, foi para lá com os olhos lindos a brilhar, era de aprender e de perceber e de captar um género, lá está, que nunca tinha experienciado porque em Portugal de facto não acontece e mesmo que acontecesse num panorama internacional seria claramente diferente e foi, portanto para mim é muito interessante ter estado lá e gravar as cenas e as sequências e depois ver o filme, ver o fim e dizer assim, bolas, estes gajos fizeram um trabalho de facto incrível, ok? Então este e este elemento estavam lá presentes para que fosse conseguido isto do ponto de vista visual ou isto do ponto de vista de tempo, ritmo, o que quer que seja. E pá, isso é muito interessante e portanto, respondendo à tua pergunta, sem sombra de dúvida, foi tipo um miúdo numa loja de doces. Pois acredito que sim, acredito que sim. Uma coisa curiosa também que eu li é que havia uma mulher a fazer de entidade, portanto eram efeitos especiais, práticos, ela estava lá, vocês viam-na, vocês se contracionavam com ela. Ela era uma condicionista, a Marisa, não me recordo do último nome, mas ela é uma daquelas pessoas tipo borracha, é impressionante, tipo que acho que eu apanho coisas no chão de costas, está bem, e trouxe todo aquilo, mesmo sem make-up já tinha impressão. E portanto, e sim, ou seja, o realizador, que essencialmente, este foi o primeiro filme dele como realizador, mas é um homem com muita, muita experiência em argumento, fez vários, escreveu vários filmes para a Disney, para grandes, grandes blockbusters, é só procurar no IMDB e vão perceber o que é que eu quero dizer, portanto é um homem que está, que sabe exatamente como atingir ou o que quer fazer. E portanto, nesse aspecto é alguém que privilegia muito a interpretação e o ator. E portanto, nessa medida ele procurou fazer, dentro do que fosse possível, os efeitos mais práticos possíveis e fazer mais efeitos especiais do que efeitos visuais. E portanto, nessa, tínhamos realmente a Marisa lá em andas, quando ela tinha que estar, quando a entidade, por exemplo, sobrevoava ou se elevava do chão, ela havia vários tipos de alturas de andas. E então nós conseguíamos, de facto, estar a olhar para aquela personagem, para aquela entidade com máscara e com próteses e tudo mais. Não tão acabada quanto depois acaba como ser o filme, como por exemplo nós com os olhos pequenos, tipo a manga, que teria uma manga ainda com croma verde, obviamente no filme depois nada disso acontece. Claro. Mas o suporte de imaginação ao ator é absolutamente extraordinário do que se tivéssemos que estar a olhar para uma bola de ténis e ficar assustados em relação a isso e impressionados em relação a isso. Agora, a forma como depois, no final, se traduz em cenas absolutamente assustadoras é que é de facto um… é uma prova de que há uma fórmula para este tipo de filmes e eles sabem muito bem o que estão a fazer. Voltando um bocadinho ao tema do elenco, já falaste um bocadinho do Jeffrey Dean Morgan, ele já conhecia o teu trabalho? Quando vocês os conheceram? Eu, ao que sei, há sempre, quando se avança para um filme destes, ainda para mais, o elenco não é assim tão grande quanto isso, é normal que os atores vão respeitar, se conhecem ou se não conhecem, vão respeitar o que é que já fizeram, o que é que… e o que ele me disse foi que quando soube que era eu não me conhecia, depois foi ao IMDB e lembra-se perfeitamente de pelo menos duas coisas que eu fiz lá e é simpático, obviamente que é sempre simpático. O cinema independente lá… há muito cinema independente que não chega até cá e que é forte lá e eu tive dois filmes, portanto o Born to Race como o Red Butterfly foram dois filmes que lá rodaram muito no circuito e não chegaram cá porque são filmes independentes, mas principalmente a comunidade artística consome muito o cinema independente. Portanto, e um desses filmes que ele mencionou foi o Red Butterfly, curiosamente foi o primeiro filme que eu fiz nos Estados Unidos e eu disse-lhe isso, ele inclusive até mencionou a questão do sotaque, disse assim, mas tu tinhas sotaque lá… ele disse, ter sotaque é não ter o sotaque americano, pronto, ele dizem, tu na altura tinhas mais sotaque e eu disse, sim, porque foi o primeiro filme, ele disse, primeiro filme nos Estados Unidos e eu disse, foi curioso. Portanto, foi logo um quebra-gelo muito simpático e como disse, foi muito presuroso trabalhar com ele mesmo. E também trabalhares com dois veteranos, não é? O Cary Elwes e o William Sadler, mais o William Sadler, talvez povoa a nossa cultura cinematográfica como o mal da fita quase. Sim. Nós sabemos quem ele é, se calhar não conseguimos dizer que ele entrou neste filme ou naquele, mas de repente nós sabemos perfeitamente quem ele é. O Cary Elwes, eu desde mil, o herói, o Robin Hood… O Robin Hood… O Robin Hood… O Meias e Colange, que trabalhou com o grande Mel Brooks e fez o só, por exemplo, que foi um já passado há algum tempo que ele já não trabalhava no cinema há imenso tempo e depois aparece com um filme de género com o só. Falámos imenso do filme. Aliás, da pessoa com quem, curiosamente, como nós fazíamos muitas cenas juntos e era muito pá, a religião do filme éramos nós dois, era o Cary Elwes e eu. Então tínhamos imensas cenas juntos, enquanto muitas vezes o Jeffrey de Morgan estava a gravar com outros atores. Então acabávamos por ter mais tempo livre, nós. E foi a pessoa com quem eu acabei por estar mais tempo, foi com o Cary Elwes. E ele contou coisas engraçadíssimas do Mel Brooks, principalmente do Mel Brooks, que eu absolutamente só lhe fazia pergunta e digo, gosto muito do trabalho, mas e como é que é trabalhar com o Mel Brooks? E ele dizia, eu sinto-me mais confortável a falar do Mel Brooks do que de mim próprio. Eu disse, eu percebo, agora vamos a isso. E portanto, sim. E o William Sadler, pá, fez o Sunshine Shock Redemption, que é assim um dos filmes, sabe talvez, como foi o filme que me marcou imenso, é o filme que mais, assim que me falaram que ele ia entrar, foi aquele filme que lá a cabeça me marcou. Mas sim, sim, é sempre incrível quando nós podemos conhecer pessoas que são referências para nós. Queria que nos dissesse o que é que podemos esperar deste filme. Olha, para os amantes de uma boa história, de uma história que surpreende, e sobretudo para os amantes dos sustos, o Santuário das Sombras faz o checkbox de todas essas, todos os predicados de um bom filme de, um bom scary movie, um bom filme de, não é um filme de horror, ao contrário do que às vezes penso, é um filme, é um thriller, é um thriller de suspense que dá uns bons saltos e uns bons sustos. E portanto, se isso não chega, olha que ajudei um cara, se isso não chegar, que queiram ver um tugazinho a fazer algumas coisas no mercado internacional, olha, nem que seja por isso. Portanto, fica aqui o convite. Ela está aqui. Você acha que há outras forças à playa aqui? Quando Deus construiu uma igreja, o diabo construiu um templo. dentro do que. Não confia ela. Não confia ela. A dúvida não confia ela. A dúvida é a fé. A Hail Mary, full of grace, a pray for os senhores, agora e na hora da nossa morte. Isso não é o trabalho da Virgem Mary. É o trabalho da unho-líder. E o caramba da unha, a fé e a dir собственnych sexo. Eu o trabalho da unha! A fé em ela. Amando a sabó volta dos nossos mêm... para Mary! inos imersos! appearances a Mary, Montadabora da Unha! Mas Mêmia, Mãe da Deus! O Senhor está com você. labour mítia para vocês. Fim de mais um Hollywood Express o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui e Nuno Marco Santuário das Sombras de Evans Piliotopoulos com Jeffrey Dean Morgan e Diogo Morgado e ainda William Sadler chega às salas de cinema já na quinta-feira A cultura é segura, o cinema é seguro O Hollywood Express fica por aqui, voltamos para a semana Até lá bons filmes e bom surf no sofá Luzes Microfone Ação Hollywood Express